Esse episódio do Roberto Jefferson acabou com a possibilidade de golpe. Acho que foi uma tentativa de criar um clima. A filha dele postou, o Xandão vai matar meu pai hoje. Chamaram todos para irem lá apoiar o Roberto Jefferson. E não houve nenhuma movimentação maior de apoio popular. A polícia trabalhou muito bem e também não estava no golpe, porque se tivesse teria criado uma confusão danada. Ao contrário, eles fizeram a coisa que deviam fazer. Então, eu acho que isso acabou claramente com a possibilidade de golpe. E agora vamos para o resultado da eleição, o que acontece. E sete pontos a uma semana da eleição, com tudo isso acontecendo, difícil de virar esse jogo.